Boa noite, pessoal. Voltei. Minha internet caiu. Isso acontece, né? E aí, tive que criar aqui um novo link, enviar para vocês um novo link. Espero que todos tenham recebido esse novo link há tempo. Enquanto esse link vai sendo enviado aí para o e-mail da galera, vai chegando aí no e-mail da galera, vou falando aqui novamente sobre a importância de você se inscrever no canal para que você acompanhe as lives, que você compartilhe essa live com algum colega seu ou professor. Então, aquele colega professor que geralmente costuma reclamar ali de fazer slide, né? Ele não tem muita desenvoltura, ele fala que ele gasta muito tempo. Então, manda essa live para ele que eu acho que vai ajudar. Clica aqui em compartilhar, manda para ele essa live, convida para assistir essa live, que hoje eu vou falar aqui de alguns segredinhos que eu uso para criar os meus slides e torná-los mais interessantes, mais atrativos e mais funcionais também. Tem alguns segredos aqui que são bem interessantes, que podem ser utilizados na sua aula para trazer materiais extras, para reforçar algum conteúdo. Acho que vocês vão gostar. Então, compartilha essa live com o seu amigo e se inscreve no canal, porque aí você vai ficar sabendo de todas as novidades, você vai acompanhar todas as lives que estão rolando por aqui. Eu não estou fazendo essa live no Instagram hoje, primeiro porque o Instagram está hiper bugado, segundo porque lá eu não consigo compartilhar a minha tela. Aqui eu consigo, você vai acompanhando comigo passo a passo. Então, se você me segue no Instagram, super importante que você se inscreva no canal para que você consiga acompanhar, então, as novidades que estão rolando por aqui. Ok? Bom, antes de começar a compartilhar a minha tela e de mostrar para vocês aqui alguns segredos, eu quero comentar com você o seguinte. Alguns dos segredos que eu vou te contar aqui hoje, que fazem muita diferença nos meus slides, são coisas que eu aprendi depois que eu comecei a criar material para o Instagram, para as redes sociais. Olha que interessante, criar conteúdo para as redes sociais me fez ter um olhar diferente sobre os slides. Por quê? Nas redes sociais, a gente tem um conteúdo muito visual, principalmente no Instagram. A gente, como é uma rede que inicialmente é uma rede de fotos, mas agora é uma rede de fotos e vídeos, e aqui no YouTube, a gente também tem um apelo visual muito grande, algumas regrinhas eu tive que aprender. Eu não sou designer de formação, eu sou professora, mas eu precisei aprender um pouco sobre design para poder falar um pouquinho aqui, para poder melhorar a estrutura dos meus slides, para poder trazer mais visibilidade para os meus slides. Então, esses segredos são muito importantes, e eu quero comentar esses segredos aqui com você hoje. Ok? Então, eu vou compartilhar a minha tela com você a partir de agora. Vou colocar aqui para compartilhar, para você acompanhar comigo como que a gente vai criar, então, um slide. Você sabe, professor, que o slide é uma ferramenta que auxilia na sua aula, mas o mais importante é o objetivo da sua aula, que você traçou inicialmente. Você tem que traçar, eu fiz aqui uma listinha, com o que eu gostaria que tivesse na minha aula. É claro que vai ser uma aula muito resumida, né? Esse slide que eu estou criando aqui é de uma aula muito resumida, porque é o que eu vou mostrar para você aqui hoje. Então, eu preciso mostrar de uma maneira bem rápida e prática. Então, primeiro, eu defini ali os pontos principais da minha aula, que eu quero que apareçam nos meus slides. Agora, eu vou trazer do papel para o computador. Então, te oriento a fazer isso também. A gente está aqui na página inicial do Canva. Então, eu vou usar o Canva Education para criar os meus slides. Patrícia, posso criar slides interessantes, atrativos, no PowerPoint? Eu sempre usei PowerPoint, quero continuar usando. Pode. Posso usar no Google Slides? Pode. Mas eu vou te mostrar aqui, no final dessa live, algumas peculiaridades que tornam o uso do Canva mais fácil, né? Lembrando que a gente quer aqui dois pontos muito importantes. A gente quer atingir dois pontos muito importantes aqui nessa live. O primeiro ponto que eu quero atingir com você é da gente criar slides mais interativos, mais atrativos, mais interessantes, mais bonitos. Eu acho que o visual conta muito, sim. E principalmente em aulas online, onde o aluno está ali na frente da tela durante horas, e a sua atenção está sendo, de certa forma, você está competindo pela atenção do seu aluno com outras coisas. Então, tem que ter um apelo visual para chamar a atenção do seu aluno. Então, o primeiro ponto é esse, um apelo visual. Isso eu quero que você saia dessa live pensando nisso. O segundo ponto é, eu não quero gastar muito tempo criando esses slides que têm um apelo visual. Afinal de contas, tempo é um recurso muito escasso para os professores. Então, eu quero te mostrar como fazer isso de uma forma simples, rápida e fácil, tá? Então, a gente vai usar o Canva Education para poder criar esses slides. Se você ainda não conhece as funcionalidades do Canva, tem um aulão de Canva aqui no canal, dá uma procuradinha aí, que lá eu mostro para você todas as funcionalidades, onde fica o quê, os botões, os comandos. Hoje, a live não é sobre isso. Não é sobre comandos, botões do Canva. É exatamente como montar um slide, tá? Então, a gente está aqui na página inicial do Canva. Eu vou clicar aqui em Apresentação Educacional. Essa é a opção onde eu tenho o meu slide, certo? Aí, deixa eu trocar aqui a forma de compartilhamento, porque para poder mostrar a minha tela inteira e vocês acompanharem tudo que eu estou fazendo. Eu vou mostrar muitas coisas aqui, então eu preciso mudar aqui a minha forma de compartilhamento. Pronto. Então, aqui, cadê, cadê, cadê? Um monte de coisa aberta. Então, aqui eu entrei no slide, no modo do slide, tá? Essa é a minha área de trabalho. Aqui eu tenho alguns slides prontos. Então, olha aqui uma das vantagens da gente usar o Canva. Eu já tenho modelos prontos, que a gente chama de templates. Isso aqui que vai facilitar o seu trabalho, que vai otimizar o seu tempo. Você vai passear por aqui com muita atenção e vai observar aqui qual estrutura te agrada, né? Se você dá aula para Ensino Fundamental, talvez uma coisa assim mais infantil seja legal. Se você dá aula para Ensino Médio, graduação, talvez uma coisa mais séria, né? Menos infantil vai ser ideal. Vai depender, então, do seu uso aí, tá? A gente tem aqui slides muito lindos. Então, basta eu clicar aqui, que vai aparecer para mim as opções de slides que estão prontas. Olha que lindo esse slide aqui sobre planetas, enfim, sobre corpos celestes, né? Eu não pensei nesse tema para a aula, então eu não vou usar esse template. Eu pensei em um outro tema aqui que eu gosto muito. Vou fazer uma aula aqui de evolução, tá? É um tema que eu gosto muito. É uma aula que eu, em breve, vou dar para os meus alunos. Então, eu escolhi esse tema para poder criar os slides aqui com vocês. E aí, a gente vai observando aqui qual template, pronto, que a gente gosta, né? E aí, a partir do momento que eu escolher o template, eu vou... Cadê? Eu tinha deixado um escolhido aqui já. Ixi, deletei ele sem querer. Vamos ver aqui. Ah, eu posso escolher por tema, inclusive, né? Então, eu vou escolher aqui science, que eu sou professora de ciências. Então, eu vou colocar aqui tema science. A gente vê se a gente encontra algo mais parecido com a nossa realidade, tá? E aí, eu vou escolher aqui um tema. Vamos ver. Esse daqui, ó. Eu tinha gostado desse. Gostei desse tema. Está bem colorido, bem chamativo, bem bacana. Eu não sei, professor, se você gosta de uma coisa mais colorida, mais minimalista. Tem para todos os gostos aqui, tá? Vou clicar aqui em aplicar 10 faixas. E apareceu aqui, na minha área de trabalho, os slides prontos. Agora é só editar. Então, eu vou te mostrar como fazer slides atrativos, interativos, com modelos prontos. Sim, porque é isso que otimiza o nosso tempo. Você pode criar do zero também. Mas eu gosto sempre de usar modelos prontos, pelo menos para eu ter um norte. Não necessariamente eu fico com esse modelo desse jeitinho que ele está aqui. Muitas vezes eu excluo muitas coisas. Ou insiro, adiciono muitas coisas. Mas eu vou trabalhar em cima desse slide aqui, tá? Então, a gente vai criar um slide para a aula de evolução. Então, eu vou colocar aqui evolução. Professora Patrícia. Então, vocês estão vendo que é muito fácil. Basta eu clicar em cima. Agora o desafio vai ser falar e fazer aqui ao mesmo tempo, gente. Mas eu acho que eu consigo. Então, basta eu clicar em cima do que eu quero editar. Então, por exemplo, aqui. Eu clico aqui em cima e escrevo o que eu quiser. Se eu quiser trocar a cor, beleza. Eu clico aqui em cima e troco a cor. Venho aqui e escolho outra cor. Tá? Mas eu vou deixar essa cor mesmo porque eu gostei dessas cores. Apesar de ser um slide colorido, ele é um colorido que não cansa tanto a vista, né? Pelo menos eu considero. Com o tempo, o que eu faria aqui? Eu trocaria esses elementos, né? Porque eles não tem muito a ver, por exemplo, esse daqui não tem a ver com evolução. Esses outros aqui pode até ser. Mas aí vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui bacaninha pra gente trocar nosso slide. Aqui em elementos, eu vou colocar as figuras, os desenhos, que vão dar esse charme a mais pro meu slide. Então, se era evolução, eu acho que não vai ser uma palavra que vai aparecer. Ah, pode ser. Aqui, gostei desse aqui, ó. Esse aqui já tem a ver com o tema da nossa aula. Vou deixar aqui. Eu não... Vamos ver o que mais eu posso colocar. Eu vou colocar esse clássico aqui, embora quem é professor de biologia, de ciência, sabe que essa imagem aqui, ela não é a melhor imagem pra ser usada numa aula de evolução. Mas a gente pode problematizar essa imagem, né? Então tá, já mudei ali os meus elementos. Já tá com mais cara de evolução. Aí, bom, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou manter esse slide desse jeito, só que eu não vou deixar rosa, eu vou trocar aqui pelo verde, que eu volto mais, só pra uma questão de gosto mesmo. E aí, eu vou... Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui alguns equívocos. Eu começaria falando na aula de evolução sobre alguns equívocos que as pessoas têm a respeito da evolução. Muita gente pensa que evolução, por exemplo, evolução não é progresso. Então, por exemplo, muita gente acha que os seres vivos evoluem para... Eles evoluem para melhorar. E que existem seres vivos mais evoluídos e menos evoluídos. Não é isso não, tá, gente? Não vou dar aula de ciências aqui, não vou dar aula de biologia, não. Mas é só pra vocês entenderem o contexto, tá? Evolução não é progresso. Então, a gente... Seria a primeira coisinha que eu falaria com os alunos. Depois, o que eu poderia falar? Eu poderia falar que evolução não tem início e nem fim. Os seres vivos estão evoluindo desde que existe vida no planeta. E não tem uma linha de chegada, né? Não existe, assim... Ah, paramos de evoluir. Os seres humanos estão evoluindo nesse momento? Sim. Então, aqui, ó. Reparem que é o seguinte. Aqui eu tenho a letra 39. Vou colocar 40 só pra arredondar. E aqui também eu vou colocar uma letra 40. Então, vamos começar a falar desses segredos, né? Parece que eu tô enrolando. Não tô enrolando, não. Quais são os segredos que eu aprendi, principalmente quando eu comecei a criar material pras redes sociais? Primeira coisa, gente. A gente tem que usar letras que sejam bem legíveis. Tá vendo aqui que essa letra, ela tá de muito fácil leitura pro meu aluno. Ou pra quem for acompanhar esse slide. A gente tem que ter muita atenção com isso, porque a gente pode mudar aqui a letra. E a gente pode colocar, às vezes, uma letra que... Não vai ficar com uma leitura tão boa. Tá vendo? Aqui eu fico... Eu não bato o olho e logo leio o que tá escrito. Não ficou legal essa letra. Então, eu tenho... Primeiro segredo, usar letras bem legíveis. Aqui a gente tem uma variedade muito grande de fontes diferentes que a gente pode usar. Você pode testar aí. E a gente fica muito tentado a usar fontes diferentes. Mas a gente tem que pensar sempre em fontes bem legíveis. Tamanho de letra é muito importante. Então, vocês estão vendo que aqui, inicialmente, tava uma letra pequena. Aqui eu já aumentei essa letra. Na hora que eu apresentar isso pro meu aluno, colocar em tela cheia, essa letra vai ficar ainda maior. E aí ele vai conseguir ver bem aqui essas informações. Estão vendo que aqui tá pequenininho, aqui tá maior. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que pensar, que é a legibilidade do nosso slide. Outra coisa que tem a ver com isso também, e que eu imagino que muitos professores já saibam disso, então não é um segredo, a gente aprende muito isso ao longo da nossa trajetória como professor, é evitar muito texto, né? Então, nas redes sociais, ninguém gosta de textão. Na sala de aula também, ninguém gosta de textão. Então, aqui a gente vai colocar apenas alguns tópicos pra gente lembrar o assunto que a gente quer conduzir durante a aula. Aqui eu vou mudar essa foto, né? Porque tá a bela periódica, não tem nada a ver com a evolução. Então, eu posso colocar aqui... Aqui eu vou procurar uma foto. Então, aqui em foto, evolução, seres vivos. Vamos ver o que vai aparecer. Lembrando, pessoal, que é o seguinte... Essas fotos que estão presentes aqui no Canva, elas podem ser utilizadas. Elas não têm direitos autorais, né? Elas não são restritas quanto aos direitos autorais. E quando a gente vai buscar uma imagem no Google, a gente tem que ficar muito atento, porque, primeiro, essas imagens, elas podem ter direitos autorais. Então, sem saber, eu posso estar usando uma imagem no meu slide que, como ela tem direitos autorais, eu não poderia estar usando, né? Eu estou infringindo esses direitos. Segundo, a gente pode acabar escolhendo imagens lá que têm uma qualidade ruim. Então, esse é o segundo ponto muito importante. Esse é o segundo segredo muito importante de um material visual de boa qualidade que faça sucesso. É ter imagens de boa qualidade. Tanto fotos, quanto vídeos, quanto gifs que eu vou mostrar aqui ao longo dessa live para vocês. E aqui no Canva, eu gosto de usar o Canva porque ele tem um acervo muito grande de fotos e todas as fotos de excelente qualidade. Quando eu pego uma imagem no Google e eu amplio essa imagem, às vezes ela perde a qualidade. E aí fica aquela imagem estranha lá no meu slide. Não é legal, tá? Então, aqui, bom, ainda a Árvore da Vida. Vamos ver se a gente encontra alguma foto que seja interessante aqui. Quando a gente fala de evolução, a gente fala da Árvore da Vida. Bom, não é exatamente isso que eu gostaria de colocar no meu slide, não. Mas para a gente não perder muito tempo, bora lá. Vamos deixar aqui uma árvore com DNA que tem a ver com a Árvore da Vida. E a gente vai continuar editando aqui o nosso slide. Eu vou... Eu não vou trocar aqui esse texto agora, não. Para a gente não perder muito tempo. Mas aí a gente vai, então, colocando as informações no nosso slide. A gente pode colocar aqui também o seguinte. Deixa eu ver aqui o que eu preciso colocar nas minhas... No meu slide. Agora eu gostaria de falar o que é evolução. Então, eu vou usar esse slide aqui, ó. Porque eu quero só conceituar o que é evolução bem rapidamente. Então, eu vou trazer esse slide aqui para cima. Eu vou mudar as ordens dos slides, tá vendo? Eu não preciso usar todos esses que estão aqui. E aqui eu quero falar o conceito de evolução. Então, aqui eu vou colocar o conceito de evolução. Evolução é mudança, enfim. Eu não vou colocar isso agora porque vai demorar tempo. Vai demorar. E aí, aqui eu vou colocar uma foto, né? Evolução. Ser humano. Será? A gente vai achar uma foto legal aqui. Seres vivos. Enfim, né? Aí eu posso colocar a minha foto aqui. Então, a gente vai colocando aí a foto que faça sentido de acordo com o tema da sua aula. E aqui eu vou colocar o conceito de evolução. Beleza? Vocês estão vendo que rapidinho eu vou criando o meu slide. Eu não preciso alterar muita coisa, né? Porque eu peguei um modelo pronto. Eu não preciso alterar muita coisa. E ele está ficando bem bonitinho. É claro que se não fosse uma live, eu ia me dedicar um pouquinho mais aqui com umas fotos que tenham mais a ver. Essas fotos aqui, por enquanto, eu não gostei muito. Mas, né? Eu não vou ficar aqui também horas e horas procurando essa foto. Horas e horas não, gente. Porque aqui é tudo rápido, né? Que eu falei com vocês, aqui a gente vai criar nossos slides bem rapidinho. E aí, o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês que a gente pode fazer aqui que pode ser bem legal? Está vendo que aqui eu coloquei alguns tópicos que vão me orientar na minha fala? Eu posso incluir nesses tópicos alguma informação a mais. Então, vamos supor que você quer trazer algumas curiosidades para os seus alunos. Então, você pode, por exemplo, colocar aqui um link de alguma matéria que você viu na internet que você achou interessante. Então, você vai clicar aqui onde você quer colocar o link e você vai escolher esse iconezinho aqui que parece em duas correntes e está escrito adicionar link. E aí, vai abrir, então, uma caixinha aqui para você colocar o link. Vamos supor que você viu uma matéria que você achou interessante. Você vai pegar o site dessa matéria, você vai copiar e você vai colar aqui. Você vai colar aqui nesse link e dá um enter. Quando você estiver apresentando esse slide para os seus alunos, você está no modo de apresentação, você vai clicar aqui e você vai ser direcionado para essa matéria. Eu gosto muito de usar essa matéria que não tem a ver com aquele tópico ali que eu falei, tá, gente? Foi só para a gente ilustrar mesmo. Eu gosto muito de usar esse artifício, às vezes, para deixar materiais complementares para os meus alunos, porque eu disponibilizo esses slides para eles no Google Classroom. Então, quando eles vão estudar, eu falo para eles, olha, gente, aqui eu deixei uma curiosidade para vocês. Vocês querem saber como que funciona tal coisa? Então, cliquem aqui, leiam a matéria ou assistam um vídeo, né, que vocês vão ter essa informação. Então, eu posso tanto usar essa informação adicional durante a minha aula, como também eu posso deixar isso daqui como um material complementar para o meu aluno ter acesso quando ele estiver estudando, tá bom? E aí, vamos dar prosseguimento aqui. Deixa eu ver, agora a gente pode colocar aqui, vamos pular logo, eu falaria um monte de coisa, né, sobre evolução antes de chegar na teoria de Darwin. Mas vamos pular lá para a teoria de Darwin. Esse slide aqui, ele está muito bacana, tá vendo? Ele está um slide mais clean, onde eu tenho texto, né, eu não tenho tanta coisa aqui. Então, esse slide aqui, com certeza, seria o slide que eu usaria mais nessa minha apresentação. Então, eu posso duplicar esse slide, eu posso fazer vários slides como esse, basta eu clicar aqui em duplicar página. E aí, eu posso, então, agora seguir tudo nesse estilo aqui. Então, agora a gente vai falar da teoria de Darwin. E aí, eu vou colocar aqui as informações sobre Darwin, né? Então, eu vou colocar aqui, só que, na verdade, eu não colocaria, para iniciar esse papo de Darwin, eu não colocaria aqui logo as informações. Eu colocaria aqui, vamos colocar aqui algumas imagens. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, eu gosto de fazer o seguinte, gente, eu gosto de colocar, quando eu vou falar de algum cientista, eu venho aqui e coloco Darwin. e vou achar aqui o Darwin. Esse daqui está bem bonitinho, gostei dele. Vou colocar ele aqui no cantinho. Deixa eu ver aqui se tem algum outro. Não, acho que é esse mesmo que eu vou usar. E aí, eu gosto de deixar ele aqui, ó, com um balãozinho, alguma coisa, assim, como se ele estivesse dando um recadinho para o aluno, sabe? O que que Darwin falaria? Então, às vezes, eu coloco aqui um balãozinho, falando, por exemplo, Darwin, eu poderia colocar assim, somente o mais apto sobrevive. Eu posso, inclusive, adicionar um meme aqui. Então, olha só, o que que torna o nosso slide mais interessante para os nossos alunos? Usar uma linguagem que eles se identifiquem. Uma linguagem que eles se identificam muito, é a linguagem da internet, eu posso usar um meme. Então, eu venho aqui no Google e pesquiso Darwin meme. E aí, eu posso encontrar aqui algum meme que tenha a ver, né? Tem alguns memes aqui do Darwin falando sobre quarentena. Eu não gosto desse meme, apesar dele ter rodado muito, porque eu acho que Darwin não falaria isso. Porque não está tudo bem não tomar a vacina, né? Porque, na verdade, isso não prejudica só quem não tomou a vacina, prejudica outras pessoas também. Mas, enfim, vamos ver aqui, ó. Olha que engraçado esse. Deixa acontecer naturalmente. Por que que isso tem a ver com Darwin? Porque Darwin fala da seleção do meio, né? O meio seleciona aqueles indivíduos mais aptos. Então, se deixar acontecer naturalmente, as espécies vão evoluir. Então, eu posso copiar. Se eu achar pertinente, eu posso copiar esse meme e trazer pra cá. Então, gente, é uma maneira de deixar mais divertido, sabe? De ficar alguma coisa mais descontraída. Pro seu aluno ter o interesse de acompanhar a sua aula. Então, eu vou deixar aqui. Tá pequenininho, mas na hora que eu clicar em apresentar, essa imagem vai ficar maior. E aqui eu poderia colocar algumas informações sobre Darwin, né? Quando que ele fez a famosa viagem a borna do Beagle, onde ele coletou lá várias espécies. E através das suas observações, ele criou a teoria de Darwin. Então, eu poderia colocar essas informações aqui. Eu posso colocar aqui também algumas imagens do que ele observou e ir comentando com os alunos, né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui as imagens dos tentilhões de Darwin. Vamos ver se tem os tentilhões aqui. Tentilhões que são famosos. Onde ele observou o bico de cada... Vamos ver aqui no Google. Tentilhões de Darwin. Onde ele observou diferentes estruturas do bico, né? Diferentes formatos e tamanhos do bico, na verdade. E ele observou que cada ilha que ele visitava tinha dessa mesma ave, os tentilhões, só que elas tinham bicos diferentes. E ele reparou que esses bicos estavam relacionados com alimentação. Enfim, prometi não dar aula de ciências e estou falando de ciências. Vou colocar aqui as imagens, né? Então, a gente vai colocando aqui as imagens. E vai, então, construindo essa informação a respeito da teoria da evolução. Uma coisa que eu quero te mostrar aqui, professor, é o seguinte. Vamos comentar... Vamos comentar... Eu vou escolher esse slide aqui, ó. Quem não é da área de ciências aí, talvez se lembre, quando estudou isso, que a gente falava o seguinte. A gente pode observar... A gente pode observar a seleção natural com o exemplo das mariposas. Então, vamos falar aqui de seleção natural. Aqui eu vou manter esse efeito, mas eu vou mudar um pouquinho. Seleção natural. Vamos falar de seleção natural. E aí, professor, olha só. Eu poderia simplesmente ficar falando aqui que o meio seleciona características que são mais favoráveis e etc. Porém, uma imagem vale mais que mil palavras, não é isso? Então, o que eu já deixei prontinho aqui para não atrasar muita gente? Eu separei para poder falar de seleção natural. Ao invés de eu ficar falando aqui que o meio faz toda a diferença, na seleção de indivíduos com características mais vantajosas, eu tenho aqui um GIF. Esse GIF, eu posso... Vamos voltar aqui rapidamente, que eu vou mostrar para você. Que eu posso encontrar o GIF pelo próprio Canva, clicando aqui em GIF e clicando aqui na busca, o tema que eu quero pesquisar. Só que, às vezes, eu não gosto muito de usar por aqui, porque eu acho mais difícil de visualizar o GIF todo por aqui. GIF são imagens em movimento. E, às vezes, aqui eu só consigo ver o inicinho do GIF. Eu não sei aonde ele vai dar. E eu não sei. Eu tenho para mim que aqui no site aparecem mais opções. Então, eu gosto de entrar no próprio site do GIF. G-I-P-H-Y.com, GIF. E aí, eu coloquei aqui, ó, Evolução Darwin. É interessante que a gente pesquise em inglês, tá? Porque vão aparecer mais termos. E aí, eu selecionei esse GIF aqui. Tem outros, né? Aqui tem o Darwin, escapando do dinossauro, enfim. Tem outras coisas interessantes aqui, mas eu achei esse muito legal. Esse daqui, para falar de seleção natural, vai ser ótimo. Então, como que eu vou usar ele no meu slide? Eu vou baixar ele no meu computador. Então, eu vou clicar aqui em Guardar Imagem Como. E aí, eu vou colocar aqui GIF, Seleção Natural. E vou salvar isso na minha área de trabalho, tá? Salvei. Ótimo. Agora, eu venho aqui no meu slide. E eu venho aqui em Upload. Faço o upload do vídeo que eu acabei de salvar no meu computador. GIF, Seleção Natural, tá aqui. Então, ele vai abrir aqui para mim. Vai carregar. Enquanto ele carrega. Se alguém tiver alguma pergunta aí, gente, fica à vontade, tá? Ele tá carregando ali. E eu vou clicar nesse vídeo e ele vai aparecer aqui para mim. Então, pronto. Então, olha só. Ao invés de ficar falando lá o que é Seleção Natural, eu vou mostrar para o meu aluno. Eu vou mostrar para ele com esse GIF. Então, eu vou colocar aqui na apresentação para vocês verem como que vai ser esse efeito, né? Do slide. Então, olha só. Na minha aula, o que vai aparecer? Como que eu vou explicar esse slide para o meu aluno? Tá aqui a mariposa branca. Existem mariposas brancas e existem mariposas pretas. Variabilidade. Em um ambiente poluído, as mariposas brancas, elas têm um contraste maior. Então, o pássaro encontra essas mariposas com mais facilidade, come essas mariposas e as pretas ficam. Então, depois da Revolução Industrial, né? A gente tem aqui a Revolução Industrial sendo representada aqui. A gente teve uma mudança na coloração de mariposas. Antes, as mariposas eram predominantemente brancas. Porque o tronco das árvores eram brancos. Então, a preta chamava mais atenção, ela era mais predada, ela gerava descendentes. Depois da Revolução Industrial, que os troncos ficaram mais escurecidos por conta da fuligem, os pássaros, eles predaram mais as brancas e as pretas ficaram, geraram descendentes. Então, a gente teve uma mudança no padrão de coloração de mariposas ao longo dos anos. Então, olha só como que esse GIF, ele retrata muito bem isso pra mim. Olha como que ficou interessante, como que ficou bonito isso na minha apresentação, no meu slide. Né? Então, esse GIF aqui eu gostei demais e eu queria muito mostrar ele pra vocês. Então, aí vem o nosso terceiro segredinho para slides bem interessantes e atrativos. Usar e abusar de recursos visuais. Usar e abusar de recursos visuais. A gente já tinha falado que não pode textão e tem que ser letra legível, que facilite a legibilidade do slide. A gente já tinha falado, qual que era a segunda coisa, o segundo segredo, que eu não lembro. Eita, Patrícia. Ah, eu tinha falado dos elementos, dos elementos, né? Então, aqui, usar e abusar dos elementos visuais. Então, eu posso colocar aqui desenhos como esses. Eu posso colocar fotos. Ah, o segundo segredo foram fotos de boa qualidade. Imagens de boa qualidade, né? E eu uso sempre o banco de fotos do próprio campo. O terceiro segredo, usar e abusar de recursos visuais. Fotos, elementos, GIFs, vídeos. A gente pode colocar vídeo aqui também. Eu vou mostrar pra você como que a gente vai colocar um vídeo. Esse é o terceiro segredo. Então, vamos colocar aqui um vídeo. Eu deixei separado aqui um vídeo. Na verdade, eu deixei separado, não. Eu comecei a pesquisar aqui no YouTube. E tem vários vídeos legais aqui, que eu usaria na minha aula. Esse, por exemplo, do Nerdologia, é muito bacana pra complementar a aula. Então, eu daria como se fosse um resumão da aula. E aqui tem esse daqui, que é uma animação que é muito bonitinha. Eu gosto muito dessa animação. Ela é só um desenho. A gente pode passar isso pro aluno e pedir pra que ele comente sobre essa animação. Porque aqui tá falando da evolução do homem. E existem muitos equívocos a respeito da evolução do homem, né? O homem veio do macaco? Não veio? Por que que não tem macaco se transformando em homem? E a gente pode discutir tudo isso usando essa animação. Então, o que que eu vou fazer pra passar essa animação pro meu aluno? Eu entro aqui no vídeo, né? Vou ver se o vídeo me agrada mesmo ou não. E ele é bem legal. Olha só. Os nossos ancestrais, eles eram arborícolas. Aí, eles tiveram que ir em busca de alimento. Sair das árvores pra buscar alimento, né? Enfim. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e copiar o meu link. Né? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu posso colocar esse vídeo de duas formas, na verdade. Tá, pessoal? Então, vamos supor que eu vou falar aqui de evolução. Evolução humana. Evolução humana. Vai ser... Vou dar um enfoque pra esse pedaço agora do tempo, né? Vou diminuir aqui a letra. Ok. Eu posso colocar esse vídeo de duas formas. Eu posso colocar um link com o vídeo. Então, eu vou clicar aqui nessa forma, adicionar o link. E colocar o link do vídeo aqui. E clico em meio. Então, na hora que eu estiver apresentando esse slide, basta eu clicar aqui que eu vou ser direcionada para o vídeo e vou abrir o vídeo no YouTube. Outra opção, aí eu já acho que é um trabalho a mais que não tem necessidade. Seria baixar esse vídeo no YouTube, salvar ele no computador, igual eu fiz com o GIF. Só que aqui, para eu baixar o vídeo no YouTube, não basta eu clicar com o botão direito que não vai baixar. Existem alguns segredinhos aqui. Por exemplo, você pode colocar aqui SS no início da palavra do YouTube, que você consegue baixar esse vídeo. Aí você salvaria esse vídeo no seu computador. E depois, aqui ó, aqui tem como baixar, tá? Mas eu não vou fazer isso aqui agora não, porque eu acho que não tem necessidade. E aí você salvaria esse vídeo no seu computador, igual você fez com o GIF. Clicaria aqui em Upload, traria esse vídeo para cá. E aí você conseguiria colocar ele aqui em tela cheia, sem precisar clicar no link. Ou você pode também vir aqui em vídeos e procurar. Só que aqui, o recurso de vídeos do Canva é o único recurso que eu acho que ainda é um pouco limitadinho. Ele não é igual ao YouTube, que tem um monte de vídeos diferentes. Aqui geralmente são vídeos mais curtos, mais simples. Então, aqui não tem muita coisa assim de vídeo, legal não, tá? Mas pode ser que você dê sorte, dependendo do tema que você estiver falando, né? Então vamos supor, será que esse daqui é legal? Vou colocar aqui. Eu poderia colocar ele aqui ocupando todo o slide. E trazer ele para... Ele ficaria como se fosse o meu plano de fundo do meu slide, né? Aí eu tiraria isso daqui. Evolução humana. Então, na hora que eu tiraria essas lupas aqui também, tá? Mas enfim. Na hora que eu apresentar o meu slide, como é que vai ficar lá? Esse slide, ele vai ficar passando o vídeo. Então olha como é que dá um efeito diferente no seu slide. Olha como que isso chama atenção, né? Então fica bem legal. Então você pode usar o recurso do vídeo dessa forma. Ou direcionando para o link. E aí vamos assistir esse vídeo e discutir sobre esse vídeo. Ou deixar o vídeo como se fosse um plano de fundo do slide. E ele vai ficar ali passando enquanto você vai... Você vai colocando as suas explicações ali em cima daquele conteúdo, tá? Bom, quero te contar o quarto segredo. Então o primeiro segredo foi a letra. O segundo segredo foram fotos de boa qualidade. O terceiro segredo foi usar e abusar de recursos visuais. O quarto segredo, gente, é a escolha de cores. A escolha de cores é muito importante aqui. Não somente uma questão de chamar a atenção. Tudo bem, eu posso fazer um slide com menos cores. Tem gente que gosta de uma coisa mais clean, mais minimalista, né? Tudo bem. O que é importante a gente pensar na escolha de cores é o seguinte. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Esse slide aqui, ó. Vamos supor que ele estivesse assim, tá? Eu tirei aquela caixa ali e aí ele tá assim. É muito importante, e isso é algo que eu aprendi muito criando conteúdo para o Instagram. É muito importante a gente pensar no contraste das coisas. Então, por exemplo, se você coloca esse título aqui... Deixa eu tirar esse efeito aqui. Porque eu não... Para eu te mostrar como que vai ficar. Se eu coloco esse título aqui em azul, olha como que não deu contraste. Olha como que fica ruim a leitura. Na hora que eu apresento isso daqui, olha só, gente. A leitura não tá legal desse título. Você consegue ler, ok. Você consegue ler. Mas olha a diferença de leitura quando eu tenho um contraste maior entre as cores. Aqui tá muito mais fácil a leitura. Então, a gente pode usar e abusar das cores. Eu acho que torna o slide mais divertido, mais bacana, mais legal. Mas a gente tem que ficar muito atento a esse contraste de cores. É muito comum que a gente escolha... Que algumas pessoas escolham cores que sejam um pouco parecidas. E aí não dá contraste. E isso dificulta a leitura, tá? Então é muito importante a gente pensar nisso. Esse é o quarto segredo. Quarto segredo, né? São cinco segredos que eu quero te contar, né? Tem só mais um pra gente terminar aqui. De contar esses segredos dos slides interativos interessantes. Então eu tô aqui montando os meus slides. Vocês estão vendo que... Eu tô fazendo aqui bem rapidinho com vocês. Pra poder mostrar aqui todos os segredinhos. Mas se eu tivesse focado nisso aqui, seria bem rapidinho, né, gente? Aqui eu tenho uma facilidade muito grande de inserir e tirar elementos. O quinto segredo que eu quero te mostrar aqui, que torna os nossos slides bem legais de serem usados durante as nossas aulas, é a gente incluir curiosidades. Eu já comentei isso daqui. Eu já dei um spoiler desse segredo. A gente incluir curiosidades. A gente incluir informações que vão deixar tudo ainda mais interessante. Então, por exemplo, eu separei aqui uma matéria que eu acho muito importante de ser comentada quando a gente fala de evolução, que é discutir o que é uma teoria, né? Porque muita gente fala assim, eu não acredito em evolução. Evolução é apenas uma teoria. Porém, para a ciência, teoria é algo que tem um peso muito grande. No dia a dia, a gente usa essa palavra com uma certa conotação. E durante... E a ciência usa com um sentido um pouco diferente. Então, o que eu faria? Eu colocaria essa matéria como uma curiosidade, como um algo a mais aqui que o aluno deveria buscar essa informação, né? Então, por exemplo, eu posso, inclusive... Vamos ver se eu vou achar aqui, porque eu não deixei separado. Algum tweet. Teoria de evolução. Eu já vi um bem legal, um bem interessante. Agora eu não vou achar, né, gente? Porque quando a gente não deixa assim pronto, a gente não acha. Mas... É assim. Bom, enfim, eu poderia colocar aqui alguém falando alguma coisa, né? Ou então, por exemplo, essa charge aqui. Olha só, essa charge aqui está falando sobre teoria. Eu poderia pegar essa charge. Então, eu vou pegar essa charge. Eu ia fazer outra coisa, mas enfim. Aqui eu vou deixar o slide só branco. Porque eu acho que esse daqui não está combinando muito com o que eu quero fazer. E vou colocar essa charge aqui. Para introduzir o assunto, vamos dizer assim, né? Vou colocar aqui para introduzir esse assunto. Eu já conheço essa charge, beleza? E aí, eu poderia colocar assim, olha. Para ficar legal, eu gosto de colocar assim. Deu uma lentidãozinha aqui. Você sabe o que é uma teoria? Científica? Para saber mais, clique no cientista. Olha só como é que fica legal. Porque lembrando que eu falei com vocês que eu disponibilizo esses slides para os meus alunos, né? Então, eu deixo aqui, deixo aqui surpresinhas para eles. Então, eu vou colocar aqui um cientista. Vou escolher essa moça aqui, obviamente, né? Uma moça. Então... Para representar os cientistas. E aqui, eu vou colocar o link daquela matéria que eu falei. Opa, coloquei errado aqui. Então, aqui está a matéria. Copiei o link. Aqui, eu vou colocar nesse íconezinho aqui. O link daquela matéria que eu falei. Pronto. Então, durante a aula, eu vou trabalhar essa charge aqui com o aluno. E aí, eu vou ver o que eles sabem sobre teoria. O que eles conseguem me dizer a respeito dessa charge. Qual é a crítica que essa charge faz. Vamos discutir essa charge. Ah, professora, mas teoria é algo comprovado ou não? Então, vamos clicar aqui na cientista e vamos descobrir, então. Então, na hora que eles... Depois que a gente discutir essa charge, na hora que clicar aqui na cientista, vai abrir essa matéria para mim, explicando o que é teoria, o que é lei. Se ela tem peso ou não, né? Se ela tem confiabilidade ou não, tá? Então, eu gosto... Então, esse último segredinho que eu quero comentar com vocês é isso. Da gente trazer materiais complementares. Da gente trazer materiais extras que vão trazer um dinamismo para a nossa apresentação. Que vão trazer informações, curiosidades. Que vão despertar a curiosidade do aluno. Que vão despertar o interesse do aluno, tá? Então, isso aqui eu acho que é uma boa dica também. Bom, pessoal. Aí aqui, para finalizar, né? O que eu faria? Eu daria uma olhada. Eu colocaria umas coisas aqui, obviamente, né? Eu não deixaria esse espaço aqui. Eu colocaria algum título, enfim. Mas aqui a gente está fazendo bem rapidinho. Os slides que eu não vou usar, eu simplesmente deleto. Deleto, deleto. E aqui depois eu vou arrumar o que eu quiser, né? Se eu vou tirar essa lupa ou não. Enfim. Aqui eu vou fazer o acabamento do meu slide, né? Eu vou dar o acabamento aqui, olhando, observando os detalhes. Tá tudo certo? Tá tudo ok? É isso? Vamos mandar para o nosso aluno. No Canva Education, a gente tem a facilidade de clicar aqui nos três pontinhos e publicar direto no Google Classroom. Eu clico aqui. Ele vai entrar no meu Google Classroom. Aí eu vou fazer o login aqui. Vou escolher a turma. E ele vai postar esses slides direto dentro do meu Google Sala de Aula. Olha que facilidade. Ou, se você não tem o Google Education, você pode pegar aqui o link. Importante dizer o seguinte. Eu sempre coloco os slides dos meus alunos apenas para visualização. Se eu deixar como edição, eles vão entrar aqui e eles podem bagunçar tudo que eu fiz. Às vezes, até sem querer. Então, eu coloco aqui na opção de visualização, copio o link e colo lá no Google Classroom para eles. Tá? E assim eu mando meus slides para os meus alunos. Para a gente finalizar a live de hoje, pessoal, eu quero comentar sobre a criação desses slides no PowerPoint e no Google Slides. Google Slides é muito parecido com o PowerPoint, né? Eu vou abrir aqui com vocês o Google Slides, que está mais fácil aqui para mim, para mostrar para vocês algumas peculiaridades. Aqui no Google Slides, vai ser bem rapidinho aqui, tá? Aqui no Google Slides, eu consigo inserir imagens? Sim. Eu consigo inserir GIFs? Sim. Vídeos? Também. Então, aquele recurso visual que eu falei que é muito importante da gente explorar nos nossos slides, eu consigo colocar aqui. Eu consigo, inclusive, utilizar templates prontos, tá vendo? Modelos prontos. Só que reparem que aqui os modelos prontos do Google Slides, eles são mais simplesinhos, né, gente? Do que do Canva, né? É bem mais simplesinho. Lá no Canva tem um que é mais ali de atrativo, de decoração, de colorido, né? Aqui é mais simplesinho, mas também ok. Também posso usar, tem templates prontos. Posso inserir imagens. Então, aqui eu clico em imagem e eu posso trazer uma imagem que está salva no meu computador. Ou eu posso pesquisar uma imagem da web. Então, por exemplo, evolução, ser humano. Só que vocês vão reparar uma coisa. Aqui, vocês vão reparar isso quando vocês estiverem usando, né? Aqui no Google Slides, a disponibilidade de fotos, de imagens, de vídeos, ela é menor do que no Canva. O Canva tem um acervo muito maior. Então, a chance de eu encontrar uma foto bem bacana lá no Canva é muito maior do que aqui. Aqui, eu até gostei dessas primeiras fotos que apareceram aqui. Até gostei. Mas, dependendo do tema que a gente pesquisa aqui, aparecem poucas opções boas. Então, isso é um ponto que, para mim, tem muita relevância. Porque eu gosto de usar muitas imagens e vídeos e ifs nos meus slides. Isso, eu priorizo os recursos visuais do que o texto. E, no Canva, eu tenho um acervo maior do que no Google Slides. Tá? Então, eu gostei dessa imagem, basta eu clicar na imagem, clicar em inserir. E ela vem aqui para o meu slide. Eu vou posicionar isso da maneira como eu quiser. Eu vou aumentar, eu vou diminuir, eu vou cortar. Eu vou fazer o que eu quiser com essa imagem. Eu posso inserir vídeos também. Então, por exemplo, aqui, eu posso pegar aquele mesmo link que eu vi lá no YouTube. E posso abrir ele aqui no meu Google Slides. Ok? Então, nesse quesito, não tem muita diferença entre o Canva e o Google Slides. Eu consigo colocar o vídeo pequenininho, se eu quiser. Eu posso colocar o vídeo grande aqui e ocupar o slide inteiro. Servir de plano de fundo. Enfim, né? Vai ser aí de acordo com o que eu estou pensando para o meu slide. Tudo bem. Os GIFs aqui, a mesma coisa. Eu posso pesquisar. Eu posso pesquisar. Deixa eu colocar um slide novo aqui. Só para eu mostrar como é que vai ficar. Eu posso pesquisar aqui, ó. Inserir imagem. Pesquisa da web. Eu posso colocar aqui. Evolução do ser humano GIF. Vamos ver se vai aparecer algo. Nem sempre o que aparece aqui é exatamente um GIF. A gente vai ter que clicar nele para ver se ele vai se movimentar. Vamos ver se ele vai se movimentar. Porque nem sempre aparecem aqui os GIFs. Esse daqui parece que não é um GIF. Parece que é uma imagem estática. Então, reparem que aqui não é tão simples eu achar um GIF, não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir lá no site. Baixar o GIF. Já baixei. Já mostrei como é que faz. E aí, beleza. Eu consigo trazer esse GIF para cá. Então, inserir vídeo. Vamos ver se eu consigo pelo site aqui, ó. Vamos ver se assim vai dar certo. Não. Eu vou ter que salvar mesmo. Eu vou ter que salvar mesmo. E trazer pelo Google Drive. Então, olha só. Vai me dar um trabalhinho, viu? Vai me dar um trabalhinho. Então, reparem que aqui eu consigo fazer muito do que eu mostrei para vocês. Aqui, ó. Consegui. É. Aí eu tive que trazer como imagem. Aí como imagem ele vem. Não é como vídeo. É como imagem. Trouxe o vídeo, o GIF que eu tinha salvo no meu computador. Então, eu consigo trazer esses elementos para cá. Mas, eu considero que lá no Canva é mais rápido. É mais dinâmico inserir esses elementos. E também eu considero que é mais fácil no Canva a gente trabalhar com a questão do design. De inserir novos elementos. Por exemplo, uma coisa que não tem no Google Slides é essa parte aqui dos elementos. Que são esses desenhos. Eu gosto muito de usar. Deixa um pouco infantil. Talvez, né? Algumas pessoas podem achar. Mas eu gosto. Olha esse Einstein aqui, gente. Que coisinha mais fofa. Então, eu gosto muito de usar esses elementos. Né? Então, eu posso usar aqui em diversas situações. Para poder deixar os meus slides mais interessantes. Mais bonitinhos. Lá no Google Slides não tem esse recurso de elementos. O recurso que eu tenho visual são as fotos do Google e os vídeos que aparecem. Que eu consigo baixar aqui, principalmente do YouTube. Tá? Então, eu considero um pouquinho mais restrito. No PowerPoint, piorou, né? Porque no PowerPoint, tudo que eu vou usar lá, eu tenho que salvar no meu computador. Reparem que aqui, essas imagens, eu não precisei salvar no meu computador. Eu cliquei aqui em imagem, pesquisa na web e pesquisei na hora. Se eu quiser pesquisar qualquer outra coisa, célula vai aparecer aqui. Eu não preciso ir lá no Google, buscar essa imagem, salvar no meu computador e abrir aqui. Lá no PowerPoint, eu tenho que fazer isso, né? A maioria dos recursos que eu uso lá, eu tenho que salvar no meu computador antes. Então, eu considero usar o Google Slides e o Canva recursos mais rápidos, mais fáceis para a gente criar os nossos slides. E eu gosto muito do Canva. Eu tenho usado, para vocês terem ideia, antes da pandemia, eu não usava Canva. Eu conheci o Canva durante a pandemia. Então, eu só usava PowerPoint. E eu estou refazendo todos os meus slides agora no Canva. Claro que aos poucos, né? À medida que eu vou tendo as aulas. Mas eu estou refazendo todos os meus slides. Porque os meus slides antes, eles eram muito simples. Eles eram basicamente um fundo branco, com texto preto. E as imagens aqui, quadradonas aqui do lado. Enfim, era assim. Agora, eu estou refazendo tudo no Canva para ficar bem bonitinho. Uma coisa importante é que aqui, à medida que eu vou fazer no Canva, vai ficando salvo automaticamente. Então, eu venho aqui, ó. Estão todos os meus documentos, né? Que eu já criei nos últimos dias, né? Desde que eu tenha esse Canva. Eles estão aqui. Eu posso organizar esses documentos por pastas. Então, eu tenho uma pasta aqui de aulas. Onde as minhas aulas, eu preciso mandar para algum aluno. Quando eu preciso corrigir alguma coisa, né? Incluir alguma informação. Está tudo aqui, bem bonitinho. As minhas aulas, todas organizadinhas aqui. Certo, pessoal. Bom, queria saber se vocês têm alguma dúvida. Marcos falou aqui que alguns alunos têm problema de visão. Sim, isso. Muita gente gosta de usar o slide com fundo branco, né? Porque ele, o fundo branco com texto preto, é o contraste perfeito, né? Então, isso facilita a visualização. Inclusive, cansa menos, né? A gente tem que lembrar de tudo isso quando a gente está usando as cores. Dependendo da cor que a gente usa, cansa muito. Principalmente cores chamativas. Isso cansa a visão. Então, a gente tem que considerar isso. E aí, é bom a gente considerar a realidade dos nossos alunos, né? Então, de fato, se você tem um aluno que ele é daltônico ou que ele tem baixa visão, a gente vai considerar isso na hora de criar os nossos slides. Mas é um ponto importante mesmo a ser considerado aqui, né? Pessoal, espero que tenham gostado dessas dicas. Foi bem rapidinho, né? Aqui tem que ser bem na hora. Não dá tempo de organizar muitos detalhes nos slides. Mas espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Que isso facilite na hora de criar os slides de vocês. Porque o objetivo sempre aqui é facilitar o nosso trabalho, né? É otimizar o nosso trabalho. Ter um resultado legal, ter um resultado bacana. Mas facilitar o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixar aí os comentários do que você achou dessa live. E te aguardo na próxima. Boa noite, todo mundo. Uma boa semana. Beijos.